Olá a todos, bom dia, espero que estejam bem. Sou o Silvio Dias de Ondas da Serra e eu venho a pergunta habitual, onde estou hoje? Ora bem meus amigos, eu vim fazer novamente os Caminhos de Santiago, porque da primeira vez que lá estive há cerca de dois meses foi uma primeira experiência, agora venho novamente porque quero ratificar algumas coisas de planeamento que eu falhei, nomeadamente experimentar mais tempo em Santiago de Compostela e planear melhor a viagem. Eu tinha dito aos meus amigos que iria para o caminho da costa, mas estava indeciso e acabei por vir novamente para o caminho central com mais tempo para ver melhor, usufruir melhor e cá estou eu. E onde é que estou agora? Estou agora em Bila do Conde, aqui por trás temos o rio Abe e esta ponte, deixam-me ver se eu consigo aqui ver novamente a informação, esta é uma ponte muito bonita, que é, cá está, a ponte Dão Zameiro, a ponte Dão Zameiro. Dão Zameiro, vou voltar novamente aqui para trás para vocês verem melhor, vou-me sentar lá novamente no mesmo sítio, está um dia espetacular, a chuva já se foi. claro que esta minha viagem tem novos significados, os últimos tempos foram difíceis, meus amigos sabem as razões, mas cá estou eu, peço ao apóstolo Santiago que me dê luz para chegar bem, que as pessoas não semeem a desordem, vivam mais em paz e amor com o mundo e com as outras pessoas, respeitem as outras pessoas, porque sem haver esse entendimento o mundo certo não vai a lado nenhum, espero que chegue bem, espero que não tenha problemas mecânicos como de outra vez, tipo problemas mecânicos na minha bicicleta, foi ou aconteceram coisas que espero que desta vez não aconteça. Porventura poderão acontecer outras como na vida e nós estaremos cá para tentar compor para a gente chegar ao fim do nosso caminho. Para aqueles que também vão vir, que por incrível apreciar encontrem muitos, bom caminho ou como soube mais aqui quando chegar a Espanha, buen camino. Fiquem bem e até o meu próximo vídeo. Desta vez vou fazer vídeos em locais que de outra vez não fiz e tentar sair dos grandes cedos. Até a próxima.